Salve meus irmãos, tudo na paz Hoje eu consegui trazer pra vocês o Fernando Parada Fernando hoje está... nós estávamos conversando vamos sair um pouco da energia que a gente estava pra tentar trazer esse papo que a gente estava tendo de uma forma mais amena pra vocês porque quando a gente conversa, eu e o Fernando a gente abre o jogo um com o outro das situações que a gente está vendo e a gente vê algumas coisas muito estranhas pelo menos aos nossos olhos então a gente vai compartilhar algumas coisas assim e saber a opinião de vocês Seja bem-vindo, boa noite Muito obrigado, gratidão, meu amigo finalmente conseguimos chegar a gente sabe que é boa noite por causa das olheiras, né? Elas são eternas a gente trabalha o dia inteiro aí o João me coloca um gancho no pescoço e fala assim vamos gravar a gente consegue fazer uma cada milênio, né João? alguma coisa realmente tem sido situações complicadas que a gente está pegando aí nesse período vamos lá mas vamos lá eu vou começar assim eu vou começar da seguinte forma na Umbanda é feita por orixás é feita por... composta por falangeiros que trabalham não somente na Umbanda mas trabalham em outras religiões também com a nomenclatura dessas outras religiões a ritualística da Umbanda ela varia de acordo com a mão do sacerdote responsável que toca essa Umbanda na sua casa ela não tem um codex não tem que ser todo mundo do mesmo jeito então levando isso em consideração a partir do momento que a gente abre a boca para criticar alguém estamos errados é um desrespeito então eu uso sangue se eu não uso sangue isso é responsabilidade minha eu e o Fernando como vocês sabem a gente não usa não tem não vê necessidade de matança não vê necessidade de matança mas eu não sou hipócrita como eu já falei se eu precisar usar eu uso nada me impede de ir no açoio comprar o meu bife fazer meu trabalho com ele para a vida de alguém agora eu e o Fernando nós estávamos conversando aqui antes a questão de que como é que pode uma pessoa da mesma religião seja ela Umbanda seja ela Candomblé criticar o outro pela forma de culto dele sendo que ambos cultuam os orixás mas cada um a sua maneira Pedro cortou viu João como pode uma pessoa cortou pode ir estava gravando não tem problema não você falou como pode uma pessoa como pode uma pessoa criticar a religião da outra sendo que as duas praticam a mesma só que de formas diferentes ao invés de fazer um concílio entre si para ver o que um pode agregar ao outro vai gerar uma palavra negativa sobre o culto do outro sendo da mesma religião ou de religião espiritualista afim porque pelo menos eu não sei se você concorda comigo eu como bruxo uso muito conhecimento da Umbanda da bruxaria uso muito bruxaria dentro da minha Umbanda então eu não posso criticar alguém que seja de um candomblé que faz uma magia diferente da minha porque eu estou afim tem essa coisa eu já vi recentemente uma pessoa falando assim nós utilizamos o pão e fá que é o o tabuleiro de madeira para jogar vocês não podem utilizar que vocês não conhecem o fundamento aí vem aquela história assim nós utilizamos o opelê opelê é isso aqui vocês não podem utilizar porque vocês não sabem nós utilizamos o orixá vocês não podem utilizar porque vocês não são de candomblé e quem é do candomblé também não é do culto original da África porque acaba sendo diferente e agora tem divisões dentro da própria Umbanda dizendo o certo é assim o certo é daquilo gente eu sou eu sou assim por que que a gente tem que usar tá falando com o João por que que tem que utilizar o nome orixá né vamos começar a usar outro nome porque já que eles são donos de tudo então assim é falta de respeito dizer que eu não posso usar orixá assim como isso é falta de respeito dizer que eu não posso ter certas práticas né que eu não posso pegar um instrumento de botar o meu feijão aqui bater e chamar algum por que que eu não posso fazer porque eu aprendi no candomblé aprendi no candomblé mas na Umbanda não pode cara as coisas estão tão universalizadas ultimamente tá todo mundo um ou de uma forma ou de outra entrando na religião quando tem semelhanças se fossem assim religião evangélica tá bom aí é idolatria aí nós somos do demônio então a gente não pode fazer nada mas quando tem religiões que tem as suas semelhanças então vamos parar pra pensar homo orixá o filho de orixá que ele não trabalha com o espírito né então só o orixá pode responder nos busos né ou então digamos que o orixá baixe lá e fale em Yorubá com a pessoa mas não tem como falar com os ancestrais o culto aos ancestrais é mais próximo da da nação mais próximo de Angola agora o culto original dos orixás não baixa um preto velho não baixa um um exu né um exu que eu te digo o exu calangiro o orixá bombogira bombogira no Brasil é a variação de bombogila né que é uma divindade e aí o que aconteceu a umbanda se tornou popular porque você conversa diretamente com a entidade candomblé não tinha disso aí passaram a descer as entidades lá também então assim olha eu trabalho com orixá eu sou orixá eu sou orixá eu sou puro né o culto orixá é puro mas a gente trabalha com exu com bombogira trabalha com boiadeiro porque tá fora são o exu é o catiço é a entidade então é uma coisa ou outra você viu como se misturou então se eu não posso se o catiço né bombogira preto velho caboclo boiadeiro não pode baixar lá em quem também pratica candomblé então aqui também a gente não pode trabalhar com o nome orixá gente tá tudo são formas diferentes de cultuar e é difícil quando alguém chega e fala não o seu jeito tá errado o meu jeito está certo e o seu jeito tá certo não tem como dar certo existem certas coisas que não se faz um exemplo jogar cachaça na cabeça do filho isso nem um pouco daquimbanda faz né essa é uma coisa mais forte e eu já vi gente fazendo essas loucuras loucuras e depois vi a pessoa ficar louca né então tem certas coisas assim que você vê é mas você guarda né agora dizer que o outro tá certo nós temos um caso aí de uma entidade que a pessoa se consultou com a entidade e a entidade falou assim onde é que você teve essas informações a pessoa nos búzios e a entidade falou não os búzios não estão corretos porque o búzio tem esse processo esse processo esse processo e o certo não é nos búzios pra perguntar tal coisa gente será que é o médio falando ou será que é a entidade falando e só pra constar não é só os búzios dele não esse caso que ele tá conversando é sobre os búzios dele e de outra pessoa que bateram a informação sim vale a pena comentar isso não é meu não então só né aí não não tá errado porque não é assim que não é assim aí eu falo assim será que é o Exu falando será que a entidade mesmo falando será que não é o médio passando na frente não mas conta a história toda fala pra mim que você falou que o Exu você sabe que no búzio vai sangue conta isso a pessoa me contou que no caso do o Exu né o Exu você sabe que os búzios vão sangue a pessoa sim então mas na Umbanda a gente não usa sangue aí a pessoa falou as entidades que eu tenho são tal 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 e ele falou não não é nenhuma dessas aí não e que o Exu coroado nenhum precisa de sangue fala desse negócio de precisar de sangue aí João vamos lá a gente já falou aqui um monte de vezes eu e o Fernando a gente tem trabalhos que a gente não usa sangue e por isso a gente tem o direito de criticar quem usa é claro que não é claro que não é mais forte do que sangue é claro que não a gente usa que é mais forte muito mais muito mais mercúrio por exemplo mercúrio mas João como é que vocês usam mercúrio talvez vocês conheçam pelo nome Azog é mercúrio nafta é é água é você pode colocar também o enxofre são elementos fortíssimos isso aí está ligado à alquimia com certeza aí vem uma pessoa que tem um conhecimento limitado ai meu Deus eles usam enxofre vocês nunca usaram um sabonete que vai enxofre que ajuda a limpar a pele que ajuda um purificador nunca tiveram um filtro e também é chamado de talha que bota uma pedrinha de enxofre lá dentro para purificar água para você beber as funções dos elementos vão ser aplicadas de acordo com aqueles que manipulam esses elementos eu faço muito uso de sal negro viu João sal sal vulcânico sal negro até que eu não uso tanto eu uso muito sal grosso aí eu faço o benzimento dele para poder trabalhar mas sal negro até que nem tanto ele até tem cheiro de enxofre ele é da terra dependendo do que você precisa nós temos elementos muito fortes então tem casos eu estava falando para o João ah eu preciso de a pessoa está me perseguindo gente nada com o que fazem nas outras religiões mas eu não quero que chegue e fale assim ele é mais forte que você porque ele deitou o cabrito na hora que eu falei que estava sendo perseguido você chega para mim e fala assim vamos às práticas ah eu estou sendo perseguido toda hora estou tendo problemas filho caixa de espelho caixa de espelho vamos pegar uma caixa de espelho ela é preta dentro tem um pentagrama aqui não adianta você colocar um pentagrama e não saber para que serve também tem que saber o uso desses elementos vou colocar um testemunho vou colocar seu nome vou colocar um boneco seu seja lá o que for vou colocar pedra de obsidiana vou colocar pedra de onyx vou colocar pedras de proteção posso usar sal negro também cubro fecho e tudo que vier de energia para você te atacando vai voltar em cima, embaixo para todos os lados caixa de espelhos ah mas como assim mas não teve matança não 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 precisou a firmeza está aqui porque dentro do meu culto eu funciono com isso aqui e aquilo ali para mim é perfeito ah eu preciso fulano de tal está fazendo muito mal para mim eu sempre falo para colocar o nome na geladeira minha avó fazia muito isso mas não funciona é a mesma coisa do giló lá que joga no rio no giló já usei bastante o giló se dependesse de mim eu já tinha coabado com os pés de giló todo mundo e tanta gente que jogou brincadeira então é assim olha só eu estou sendo a pessoa está sendo ruim para mim eu preciso prender essa pessoa vou deitar o cabrito não preciso deitar o cabrito caixa de espelho caixa de banimento espelhos invertidos dentro da caixa bota lá e toda a energia da pessoa seja positiva seja negativa vai voltar para ela então assim eu quero destruir minha família não filha você não vai essa energia que você está mandando para as pessoas vai ficar com você estou te atando estou te prendendo até a hora que você aprender pronto aí vai alguém e fala mas você está fazendo uma amarração ou você está proibindo aquela pessoa de mandar o mal para a vida de alguém então não é amarração é uma amarração dos seus males isso aí a gente faz agora eu não gosto de fazer amarração porque você nunca sabe qual o destino que você está eu nunca fiz e nunca vou fazer teve uma vez que eu fui tentado ou o dinheiro que ofereceram foi muito grande mas eu não aceitei não tem certos casos João eu vou dar um exemplo a pessoa vem e te procura e fala assim eu preciso de uma proteção em todos os sentidos perfeito porque eu trabalho com determinada coisa perfeito e às vezes essa determinada coisa pode ser algo ilícito vamos falar vamos dar um exemplo sei lá a pessoa trabalha transportando droga então eu preciso me proteger para a polícia não me pegar eu posso até te proteger para a polícia não te pegar para nenhum mal te pegar na verdade para você não morrer mas você já parou para pensar que ao fazer isso eu estou facilitando esse algo ilícito chegue a famílias onde um jovem pode utilizar aquilo acabar com a vida da família e eu estou protegendo o cara que está fazendo isso se eu fizer isso vai sobrar para mim com certeza é muito diferente de você por exemplo pegar como foi um caso um caso que até que não é tão recente mas me chocou muito uma questão de um enfermeiro trabalhando olha eu preciso de proteção para tudo porque dentro do hospital eu estou sob risco de vida porque não tem material para trabalhar é diferente é diferente eu posso fazer uma caixa do tipo vamos bloquear os pensamentos dele de ele querer trabalhar com isso vamos colocar para que ele tenha uma criatividade e trabalhar com outra coisa que não seja ilícita mas que traga abundância para ele pronto com certeza não vai me julgar não mas eu tenho que pensar na lei do retorno então não adianta você chegar para mim e falar como já aconteceu olha eu quero que você mande embora a secretária do meu amigo lá porque eu quero trabalhar com ele eu quero o emprego dela cara não vou fazer isso para você nunca olha eu tenho três quatro cinco opções de mulheres aqui eu queria saber se você pode fazer amarração para todas elas eu acho que não ficou claro ainda o tipo de trabalho que a gente faz a gente trabalha com prosperidade a gente trabalha com saúde a gente trabalha com instrução quantos casos que a gente já não pegou aqui da pessoa ser suicida e a gente ensinar para a pessoa não faça isso tem casos sabe que dentro da própria religião yorubá se me engano chama-se exexé que é o caso da pessoa que é suicida o suicida não tem não tem direito a ser cultuado como ancestral ele perde a sua a sua eu não lembro o termo agora mas tem sim ele perde acho que é exexé se me engano não lembro ele perde os seus direitos então claro todas as religiões são contra o suicídio não faça isso não é a tua hora vive mesmo que sofrendo até o último momento que você puder e com abundância viva e quando a pessoa chega e fala assim por que que eu quero qual o sentido da vida é viver viver intensamente até o último momento é a melhor forma que você puder é então se você eu sei que a vida é difícil pra muita gente às vezes dá vontade de se matar sim mas não é seu direito fazer isso porque se você fizer isso vai ter do outro lado um tempo muito maior pra você compensar tudo isso e o sofrimento de ter cortado o seu karma com ela era isso que eu não aguentei eu sei que tem aquele ensinamento das pessoas falam assim quando a pessoa se mata ele não quis se matar ele quis colocar um fim a vida dele mas mesmo assim nós não damos essa esse direito pra pessoa nós não temos direito de nos matar infelizmente senão não tínhamos nascido senão não estava vivo digamos que a nossa vida é uma dádiva um presente que nos foi dado não talvez por uma questão de necessidade só nossa mas necessidade daquilo que vamos fazer pra nós mesmos e pra realidade a nossa volta convivência elos que aconteceram antes estão sendo pagos agora evolução quando a pessoa chega e fala assim mas a minha vida é muito ruim eu faço assim o que você acha que você fez na outra vida tratar desse jeito é claro por isso que a gente nunca sabe o passado as nossas memórias são apagadas e é uma bênção a gente não alimenta esse sentimento até as religiões até uma religião yorubá por exemplo que as pessoas podem dizer primitivas até ali proíbe ele perde o direito de ser cultuado de ter cultuos ancestrais então a gente não alimenta esse sentimento então quando a gente as pessoas nos procuram é justamente pra sair desse sentimento de depressão de desistir de desistência muitas das vezes o caso é de ajuda psicológica mesmo e a gente dá orientação olha procure um psicólogo procure podemos fazer isso assim mas você precisa de um auxílio psicológico pra estar superando essa questão nós ajudamos na parte espiritual mas o corpo espiritual mental e físico a gente ajuda no espiritual muitas vezes o mental cabe a um profissional com certeza aí você tem muita gente que fala assim eu vou curar meu pânico minha depressão com você porque eu não tô louco eu não vou no psicólogo ou não vou no psiquiatra aí você faz acende uma vela pra pessoa se não deu certo a pessoa vem com todas as pedras de cima de você porque ela tem ansiedade não, não deu certo deu tudo errado o ansioso ele é mais negativo do que positivo então quando a gente fala assim a parte espiritual eu cuido a parte mental você vai cuidar do psiquiatra nós somos uma extensão nós cuidamos do emocional do espiritual mas a parte de remedinho se o seu caso é remedinho muito bem outra coisa eu sou terapeuta que o que tá mais aparecendo ultimamente é eu sou terapeuta por aí aí você pega o terapeuta o terapeuta tá cheio de problema terapeuta a vida dele tá uma droga ele não administra a vida dele então não adianta cuidar dos outros vai se curar primeiro pra depois curar dos outros eu e o João nós somos as pessoas que não tem direito de ficar mal não é, João? às vezes a gente tá cansado ou então a gente não pode sofrer a gente não pode desmorecer porque tem muita gente depende da gente estar bem pra cuidar então essa coisa do terapeuta eu sou terapeuta mas à noite fica tomando um monte de remédio o dia que você perceber que você tá tomando remédio pra estar bem é porque você não é um bom terapeuta você tem que se curar primeiro e um cuidado meus irmãos e irmãs ninguém ninguém que não seja um médico formado tem o direito de falar pra você tome o remédio ou não tome o remédio equilíbrio espiritual material e mental uma coisa colabora com a outra pro seu bem mas a responsabilidade sobre você sobre as suas ações recai sobre você e sobre a pessoa também que te orientar de uma forma negativa e se tem algum espiritualista por aí que Deus me livre e guarde tá se passando por entidade ou então tá falando pra você deixar de tomar um remédio e não é um médico formado perdoem é a minha opinião mas eu acho que tá muito errado sim e tem casos até mesmo eu gosto muito de trabalhar com florais eu também o floral é o white chestnut o red or white um dos dois que serve pra pensamentos em carrossel quando a pessoa fica pensando muito no mesmo assunto aí você vai dar aquilo pra pessoa mas se por acaso a pessoa é ansiosa se ela tem ansiedade se ela é depressiva e pânico ela vai tomar aquilo se ela não melhorar em três dias você tá ruim é o terapeuta ruim tá você que não funciona você aquilo recai sobre você porque não funcionou então existem certos casos que é remédio com médico não adianta nem você pode dar alguma coisa pra pessoa ficar mais positiva mas o problema é que a pessoa fica mais ansiosa se ela já tem ansiedade e ainda te critica por isso então assim quer se curar da espiritualidade esteja aberta a isso e sabendo que a sociedade você sendo uma pessoa questionadora você sendo uma pessoa de dúvida uma pessoa insegura é o primeiro passo pra não dar certo com certeza a gente já viu milagres acontecer que nós podemos chamar de milagres de fazer uma coisa e dar certo no outro dia já vimos isso acontecer já vimos mas só que a grande questão é uma terapia é uma coisa que demanda tempo ações e todo mundo merece esse milagre na sua vida queria eu que fosse assim queria eu que fosse assim já vimos acontecer mas eu acredito que nem eu nem o Fernando pode falar é assim assim se a gente não tiver uma orientação muito firme da espiritualidade pra falar eu fico feliz quando eu faço um e-bop pra pessoa nossa e a pessoa depois de três dias fala assim você tá com a mão boa hein olha acabou tá dando certo já começou a funcionar eu fico feliz mas tudo tem o seu prazo tudo tem o seu merecimento você já tem um não a gente vai tentar manipular essa energia mas depende da sua às vezes você tá tão cheio de energia negativa que não vai acontecer tão cedo porque você bloqueia eu vou dar um exemplo às vezes você dá uma previsão pra pessoa e fala assim olha o seu caminho não é nem esse nem esse e a pessoa joga o bus joga o bus até ela chegar no final da consulta e fala assim mas me fala desse caminho e desse caminho mas no começo eu falei que não mas a pessoa quer até se convencer de algo na primeira caída o Exu já falou tá fora não, não dá esse não é o caminho correto mas a pessoa quer ouvir o sim e isso não vai funcionar com a gente que a gente não adianta querer me pagar pra ouvir o sim muitas vezes você vai me procurar vamos entrar nisso vamos entrar nisso o que a gente faz no jogo de búzios pra uma pessoa ou referente a uma coletividade é dada as ações que estão acontecendo naquele momento existe sempre a possibilidade daquilo acontecer como também existe a possibilidade de não acontecer mediante ações que fogem ao nosso controle capacidade e visão aí já podemos mencionar senhores do karma ação do orixá ação da própria pessoa que tomou caro direcionamentos pra que aquilo acontecesse ou não acontecesse livre-arbítrio de cada um teimosia e também outras várias questões que englogam a pessoa ou um grupo então muitas das vezes aquilo que nós estamos vendo ali somos orientados naquele momento pra falar o melhor pra você ou pra um determinado grupo de pessoas como já aconteceu aqui no canal agora se acontece ou não acontece as ações dependem de você do grupo de pessoas e da interferência dos orixás que a gente não pode determinar é assim ponto final e acabou não dá eu dizer eu sou poderoso eu faço eu aconteço não não a gente nós não somos melhores que ninguém pela religião que a gente pratica mas a gente se torna um pouco melhor a partir do momento que a gente começa a se conhecer então se você começa a se conhecer se entender se dominar fica mais fácil entender a sua vida e a vida do próximo e tentar ajudar o próximo vamos entrar um pouco nesse mérito e dominar dominar primeiro é aceitar é aceitar suas dores aceitar os seus defeitos aceitar aquilo que você conseguiu resolver o que você não conseguiu resolver e mesmo sabendo que você não é não é perfeito que nenhum ser humano andando sobre a terra é perfeito você está tentando fazer o melhor com aquilo que pode com aquilo que tem para o seu bem quem sabe para a vida de outra pessoa efe ó sabe o que eu queria te pedir também eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre uma questão de descarrego dá umas receitinhas básicas de descarrego para o pessoal o pessoal está eu fiz um vídeo falando sobre ih rapaz falhou a memória agora não lembro mas o pessoal no comentário do vídeo pediu umas dicas de descarrego dá umas três ou quatro dicas aí eu vou passar um banho que é as minhas entidades passam é básico é fácil é e esse pelo menos eu prefiro que tome do pescoço para baixo tem gente que não tem problema em lavar a ori com certas ervas mas são ervas fortes né então assim tem alguns erveiros que vão falar pode lavar a cabeça porque a sua cabeça faz parte do teu corpo e eu concordo com isso mas tem gente que é muito mais ligada a coisa de alixar e que não deixa nem colocar a mão do lado da cabeça assim para não ficar impressionado tem gente impressionada sempre coloco três folhas de mamona sete folhas de guiné três galhos de arruda aí sempre vai aparecer eu não tenho mamona o que eu faço? pinhão roxo eu não tenho pinhão roxo o que eu faço? arueira eu não tenho arueira o que é que eu faço? meu Deus folha de mangueira então assim eu não tenho folha de mangueira bota mil então sempre as pessoas tem uma coisa de não encontrar eu tenho casos do interior que a pessoa fala assim na minha cidade não tem mamona você conhece alguma cidade que não tem mamona? talvez você não conheça mamona e mamona é uma coisa que é muito fácil de achar e se não achar você acha na internet onde for na casa de um bando é muitas vezes as dificuldades tem um banho que eu tenho feito uma experiência e funciona muito bem agora eu vou deixar todos os vendedores dessas sementes ricos agora você acha no mercado livre cardamomo 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 é muito bom pra tomar nunca usei ouvi ouvi mas nunca usei cardamomo ele mexe com a kundalini inclusive olha que legal ele desperta a sua sexualidade desperta a sua criatividade sua força autoestima quantos? eu costumo colocar o número da deusa nove bagos bagos ou baga? qual que é o certo? acho que é bago você vai abrir tem umas sementinhas dentro coloca nove abertos coloca uma colher de endro ah o que que é endro? endro também é conhecido como dil ah não sei o que é dil mercado livre tem você vai achar uma sementinha ela pode ser usada inclusive pra defumação coloca em cima do carvão uma beleza pra afastar larvas fluídicas fazer limpeza na casa fazer limpeza em você coloca uma colher junto com esse esse junto com um cardamomo e quer mais? coloca nove folhas de louro tome este banho de cabeça aos pés se você não melhorar meu filho é porque você é muito difícil de curar porque isso aí é batata e são poucos elementos repete aí de novo cardamomo louro e endro e endro endro esse endro eu não conheço ele parece uma arva doce é mesmo? depois eu vou dar uma pesquisada aqui é vou colocar depois aqui no vídeo quando eu for editar eu coloco a foto pra eles olha que bacana dica eu vou sabe ser eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre descarrego e eu vou fazer aquele sabe aqueles vídeos que você vê te dá um nome estômago eu vou fazer um vídeo assim explorando um pouco dos dificuldades e erros que algumas pessoas tem e não avaliam antes de começar uma religião eu ainda vou fazer esse projeto podem me cobrar mais pra frente eu já até separei algum material aqui pra tentar entendimento no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a questão da necessidade da vacina e sobre a questão do covid estar voltando e eu já consigo compreender um pouco as necessidades que algumas pessoas tem sobre a questão de aceitação estar em um grupo sabe Fê então eu falei pra eles no vídeo independente do seu grupo aqui no canal você é bem vindo a gente respeita a opinião a gente sabe respeitar opiniões contrárias a gente respeita até aquela opinião que não agrega a gente não responde mal agora uma opinião contrária que agrega ajuda no crescimento eita eu queria falar mais uma coisa assim são casos que eu tenho visto recentemente o médium qual é que é qual é que é médium qual é que é tem o médium qual é que é o médium qual é que é aquele médium dos seus 20 anos que alguém chegou e falou assim você é médium você tem que desenvolver aí a pessoa já vai lá na casa de umbanda compra o melhor das roupas de rechilier compra as suas guias já se faz já sai parecendo um babá fica parecendo tá saindo do desfile do desfile de Gandhi né parece um repolho quanto a roupa ali aí essa pessoa vai começa um desenvolvimento fica um ano ano e meio não gostei da umbanda fui embora vai embora da umbanda mas já tinha colocado em chão preto velho já tinha colocado baiano já tinha colocado boiadeiro pombogiro echu e aí essas entidades já estavam atendendo no dia que esse médium falou ah eu não quero não tô colocando em dúvida não é isso que eu quero da minha vida e esta lacuna que você deixou na entidade que te preparou que estava no teu caminho que entrou nos seus caminhos pra poder ajudar as pessoas e você abandonou ah não mas eu não abandonei eu tô trabalhando pra eles na minha casa na tua casa pros teus parentes não é caridade caridade é pras pessoas então deixa de ser qual é que é deixa de querer tá lá na frente se você pode ser assistência e numa oração você ajudar as pessoas por que que você tem que tá lá na frente é difícil ser médium viu gente a gente leva muita pedrada eu levo muita pedrada então assim é todo mundo quer ser médium todo mundo hoje em dia nem ser médium todo mundo quer ser pai de santo tá cheio de curso de sacerdote aí a pessoa larga aí deu caminho pra aquelas entidades abriu o caminho e a entidade agora não pode atrapalhar porque o meu médium não sabia o que queria da vida e mesma coisa aí eu tenho sei lá 50 anos aí eu vou desenvolver na Umbanda aí a pessoa tem vários várias manias né e conceitos e cabeça cheia né de conceitos que não consegue se adaptar a centro nenhum porque todos os centros pensam diferente uma hora ela se sente wick uma hora ela se sente candomblé se eu venho nesse centro e falar que você é filho de Xanguagodô e no outro falou que você é Xanguagodô você já coloca em dúvida você chega num terreiro de Umbanda cheio de conceitos já sabendo todo o teu enredo até todas as entidades que já foi na casa de Umbanda já escolheu que já recebeu escutou um ponto lá de 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 Terecoi viu a mestra do Luziara então eu sou filha da Luziara a pessoa vem toda cheia de conceitos manias autossugestão e pra trabalhar aquilo aqui tu falou 50 anos porque eu tenho 50 anos viu gente tô falando tô dando um exemplo a pessoa que chegou cheia com essa xícara cheia e não quer esvaziar não vai descer santo vai descer sabe o que? o seu ego você querendo controlar você querendo entender você querendo saber qual é que é aí amanhã você que é uma pessoa difícil que até agora só agora que você decidiu trabalhar nisso porque falaram não vem pelo amor vem pela dor agora você viu ah não gostei abriu mais um canal pra ajudar as pessoas e acabou não ajudando quando fala que sair da Umbanda você entra mas se você sair sua vida vai pra trás o poder ir pra trás significa você cortar justamente esse vínculo né do nada cortar o vínculo do nada e as vezes nem nem avisa o pai de santo simplesmente deixa de ir né e todas as firmezas tudo que é feito então assim por favor se acha que não há o seu caminho não siga esse seu caminho querendo assumir isso pra você porque as entidades lá perdem o tempo e a evolução deles controlando você te ajudando a se dominar pra você desistir depois então deixa de ser qual é que é complementando as suas e de todos os irmãos que estavam junto a você apoiando o trabalho de desenvolvimento eles e as entidades dele inclusive as suas um resumo muito disso que o Fernando colocou agora é aprenda a respeitar uma opinião contrária com a sua e abra um pouco mais a coração pra coisas novas que de repente aquilo que você tem como verdade pode ser verdade somente por um ponto de vista seu se você abrir o seu leque pra aceitar outros pontos de vista pode ser que a sua verdade mude conforme você vá discernindo aquilo não é que alguém vai falar alguma coisa pra você você tá errado a pessoa tá certa não uma questão de discernimento e convivência porque pra você decidir aquilo que você tem como certo você tem que ter mais de uma opinião e uma coisa que é tempo e experiência pra essa decisão pra ser feito de uma forma que seja melhor e mais aplicável pra sua vida então não bando é paz amor e caridade independente da Umbanda que seja toda Umbanda tem orixá toda Umbanda tem falangeiro trabalhando toda Umbanda trabalha da mesma forma não vai da mão do responsável que toca o trabalho que está sendo feito e isso merece ser respeitado por aqueles que tocam o trabalho entre si por aquelas pessoas que não tem uma vivência mas querem passar a ter e aprender a respeitar ter o coração um pouco mais aberto e isso é um bom caminho é um bom caminho pra quem quer começar na Umbanda e quer ser um bom médium desliga a internet na hora que falarem pra você assim olha corta o wi-fi da tua casa na hora que falar assim você é filho de pai João da Caridade nem entra no YouTube porque eu sei que a sua curiosidade vai ser procurar no YouTube pra ver todos os médiums que trabalham com pai João da Caridade pra tentar saber da história de pai João da Caridade pra saber como é que ele trabalha quais são os trejeitos qual é isso qual é aquilo antigamente a gente não tinha disso é por isso que a gente era mais firme porque a entidade tinha que ser do jeito que é não tem esse negócio de querer imitar eu vejo muita gente imitando até com as mesmas palavras parece que ler o livro do autor fulano a entidade falando isso o João eu tô vendo que a tela sua tá congelando toda hora pra você tá congelando também? não pra mim tá ok bom se acontecer porque eu moro na roça todo mundo sabe que eu moro na roça então só pra ver porque eu vejo você paralisado aqui daqui a pouco volta ao normal relaxa bom é isso pessoal quando for quando for perdão quando você for assumir essa essa religião né faça de coração não tenta imitar os outros não já chegaram pessoas e falando assim fulano eu preciso conversar com você por quê? porque eu recebo as mesmas entidades que você é mesmo é eu recebo ventania recebo trancarró Maria Quitéria Maria Mulambo o Luizinho o pai Joaquim que beleza quanto tempo você começou a desenvolver é um mês entendeu entendi eu sei que a admiração né pelas entidades faz com que a gente queira trabalhar com elas mas vocês já observaram que as entidades por exemplo a Pombagira Kakurukaya seu o Caboclo Araribóia essa o Eixo Caminaloa seu Chama Dinheiro que agora todo mundo é só o Eixo do outro né ninguém quer saber do seu Chama Dinheiro é essas entidades estão sumindo porque vocês estão vendo muita coisa de internet também assim todo mundo quer ter a Dama da Noite todo mundo quer ter a Maria Quitéria Maria Mulambo e a Maria Padilha se é as três se não tiver as três não é a mesma né então essa coisa de eu tenho o Mulambo quer dizer elas que me tem né o Mulambo e o Quitéria mas a Padilha eu não tenho o prazer de ter infelizmente ou felizmente não sei mas a Dona Padilha não tem na minha coroa gostaria muito de trabalhar com caveira porque você sabe que está na moda as pessoas gostam ai caveira então eu tenho caveira 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 eu também gostaria de trabalhar com caveira mas não está na minha coroa então assim vamos se respeitar e permitir que as entidades falem e não que a sua vontade passe na frente para falar porque as vezes a história é tão linda a história de Dona Maria Padilha é isso que foi espanhola que foi isso que foi aquilo mas a sua de repente é tão simplesinha foi uma simples serva empregada alguma coisa ali que serviu as pessoas a vida inteira e teve muito mais aprendizado do que a senhazinha e o ensinamento é o mesmo todo mundo tem que ser filho de Cleópatra eu já vi a Cleópatra incorporada já chegou Cleópatra e falou assim eu sou aquela lá do Egito eu falei a sétima mesmo é a sétima Cleópatra a sétima é fiquei impressionado porque eu tenho visto de médium aí que recebe a Cleópatra nossa bateu uma saudade o primeiro caboclo que eu vi Fernando eu nunca vi um falangeiro dele trabalhar eu era criança o primeiro caboclo que eu vi era o caboclo Cirilo olha esse eu não conheço por exemplo caboclo Gersos você conhece caboclo Gersos? Gersos eu não conheço são caboclos antigos que o brado dele não era o brado de caboclo que a gente ouve era o brado dele era Iê é nossa eu nunca vi um outro falangeiro do caboclo Cirilo trabalhando tirando a mãe que eu ia no terreiro dela quando eu era muito criança é que as pessoas pensam que pra ser caboclo tem que ser índio e de pena tem que ser um índio a maiorar pra descer aqui e não o caboclo já tá falando é a cruza das duas raças gente é o povo que vive no mato e que conhece as ervas conhece tudo caboclo não significa ser índio necessariamente índio vamos lá de novo mas aí as pessoas tem que ser o pena branca tem que ser o pena verde tem que ser o pena vermelha pena dourada tá ficando mais cheio de opções agora e o que é uma pena a pessoa não sabe nem o que significa uma pena dentro da espiritualidade né então isso são nomes códigos são signos são símbolos que eles utilizam ou você vai dentro vai no terreiro lá do Marinho de Tupinambá quem que é o pena branca ninguém sabe é outro nome vai ser o nome de língua Tupi então existe um pouco de de sonho de magia de alegoria dentro da nossa religião que eu acho legal mas que chama os fanáticos também ó uma linha que eu acho muito interessante é a linha de malandros mas as linhas de malandros surgiu a partir das grandes é é dos grandes conceitos urbanos e o Rio de Janeiro é o principal eu acho que o Rio de Janeiro Recife São Paulo talvez Salvador também é onde tem mais a linha de malandro o que é a linha de malandro é a pessoa boêmia que sabe lidar com as situações de vidas situações difíceis da vida que sabe se virar ensinar atacar no momento certo se proteger no momento certo isto é ser malandro acho que o brasileiro todo mundo deveria ter uma linha de malandro para todo brasileiro se a gente não fosse muito malandro a gente não sobrevivia nessa terra com certeza mas existem estados que nem sabem o que é linha de malandro é que nem Dona Maria Navalha todo mundo recebe Dona Maria Navalha todo mundo é que nem se eu risca a faca todo mundo gente eu não entendo nada nada não vamos dizer que eu sei pouquíssimo coisa mais não aplicável de Jureme Catimbó mestre Bira ele trabalha com Jureme Catimbó e eu não entendo nada disso então tem o meu Zé Penitra eu que sou dele eu conheço ele é muito mais de lá do que daqui Fernando o Daniel de Jurema sim mas o que está acontecendo os centros urbanos e os livrinhos e os cursos IAD estão permitindo que a pessoa entre lá no Google e fale eu quero aquela entidade é mais bonita eu quero que o meu seja o Tranca Rua a roupa dele é mais bonita aquele ali se entendeu então mais intuição mais conexão com as suas entidades e sem catálogo senão é por isso que as entidades estão sumindo porque vocês não estão permitindo que elas venham trabalhar sabe é muito ruim a gente ter essa conversa mas sabe o que é pior ela é necessária ela ainda se faz necessária a gente podia estar conversando recente falando um monte de coisa uma médica ela trabalhava com a cabocla Maria você já ouviu falar de cabocla Maria eu nunca ouvi falar de cabocla Maria mas o nome Maria é muito popular aí um dia chegou no ouvido de um pai de santo ela trabalha com a cabocla Maria o caboclo fez o pai de santo falou assim esta cabocla não existe opa ele manda no céu e na terra ele manda aprender e soltar ele é Deus para poder saber se a simplesinha da cabocla Maria que ela tem que talvez utilize esse nome por humildade tem que ser Guaissara Cabocla Guaratã Guaravira Guaravira sempre tem que ser um nome indígena sendo que o nome caboclo já disse que é o povo do mato o povo simples então menos catálogo e menos arrogância também com certeza mais busca de entendimento não a gente já falou já falou da questão da necessidade de respeito já falou da necessidade de coração aberto já falamos também da questão de uma dica de descarrego depois eu vou fazer um vídeo com mais um vídeo complementar sobre essa questão eu acho que está bom essa conversa por hoje sempre é uma conversa minha e do Fernando que a gente tem o cuidado de tentar de uma forma mais educada possível passar problemas que talvez vocês não tenham a percepção mas que nós temos pela vivência e pelo trabalho que realizamos sabe necessidade de respeito necessidade de ter o coração aberto necessidade de muitas vezes trabalhar as suas próprias negatividades para que você esteja aberto a receber não somente atrair as negatividades porque semelhante atrai semelhante mas sim se abrir dessas negatividades para que venha positividade para você também e mais uma coisa aproveitar que o Fernando está aí duas pessoas que vão concordar ou discordar da mesma coisa agora uma entidade vamos pegar o Tranca Rua do Fernando pegar ele como exemplo seu Tranca é o seu Tranca existem milhares de Tranca Rua então a história do Tranca Rua não pode ser a mesma de outro de outro de outros milhares e assim é para todas as falanges independente da linha preto velho caboclo erê criança então veja aqui a história de Maria Padilha veja aqui a história de um dos falangeiros que trabalham dentro dessa falange meus irmãos concorda comigo? o meu Tranca Rua fala o palavrão mas dizem que Tranca Rua mesmo tem que ser um Lorde aí o Tranca Rua fala assim Lorde é o cavalo para falar até francês aí quando você chega e que aula que ele dá do jeito dele? então o Lorde é do jeito dele chegar e falar assim é será que é que é Tranca Rua mesmo com quem eu estou falando porque estou vendo que fala palavrão e Tranca Rua não pode falar palavrão sabe o que ele respondeu? meu ovo é bem ele é ele é ele deixem suas entidades serem suas entidades né e não é um vocabulário que eu uso eu não uso esse termo sabe mas achei engraçado também é o que eu ia falar para vocês pessoal eu vou graças a Deus nesse fim de ano eu vou viajar tá até a primeira quinzena estou atendendo o pessoal algumas pessoas eu vou atender que eu vou me enfiar lá no umbigo do mundo no fim do mundo que é o começo para mim eu morei no Peru há uns anos há 30 anos atrás e eu preciso me reconectar com a minha montanha com o meu tabaco com a minha ayahuasca com o meu São Pedro sabe visitar o Vale Sagrado que é a Undercorca e eu vou ficar eu volto para o ano novo passar aqui mas eu vou passar Natal lá na Ilha Taquile que é no meio do Lago Titicaca nesses dias eu não vou conseguir atender porque nem telefone pega mas alguns dias no mês de dezembro eu vou atender algumas pessoas então assim até o dia 9 por exemplo eu atendo com toda intensidade até de sábado se precisar então vocês podem me procurar vou atender nos bus nas cartas o que for dá para fazer ebó a partir de um determinado dia eu não consigo mais fazer ebó no mês de dezembro que eu vou estar peru vou atender algumas pessoas de lá me programei alguns dias para fazer por exemplo passeios de manhã e à noite para poder atender as pessoas no meio da tarde então quem precisar de consultas em dezembro fala comigo para a gente fazer uma agenda certinha para eu não falhar com vocês vou atender menos pessoas mas vai ser um prazer atender vocês mesmo na vibe que eu vou estar lá eu vou estar muito bem e é isso meu recado de fim de ano é esse mas ainda tem muito recado vai vir Pai Joaquim ainda vai gravar a gente vai fazer a gravação de fim de ano tem muita coisa vindo aí mas é só os atendimentos e ebó que eu estou tentando antecipar um pouquinho tá certo meus irmãos e irmãs telefone de contato do Fernando está aqui na descrição do vídeo agora eu peço agora eu peço a vocês não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal deixe um comentário aqui no vídeo seja uma sugestão uma dúvida para ajudar a engajar o vídeo compartilhe o vídeo ajuda a gente a levar essa palavra se você gostou e se você gostou também seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa